Reflexões sobre as fronteiras da realidade Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus E hoje eu proponho para vocês um bate-papo filosófico, tudo bem? Gostaria de falar sobre as fronteiras da realidade Eu não sei se você já me ouviu falar, mas se não ouviu, agora ouve Que a discussão sobre o que é a verdade é a discussão mais difícil que existe Porque no final das contas a discussão sobre o que é a verdade Implica na elucidação de toda a realidade, de tudo o que de fato é real De maneira que nos permita inclusive identificar o que não é real e etc Então, para você saber toda a verdade, você tem que conhecer toda a realidade E obviamente que essa é uma tarefa absolutamente gigante E para além das capacidades de qualquer ser humano De identificar tudo o que é verdade ou tudo o que é mentira Tudo o que é real, tudo o que é irreal Isso não só no que tange as discussões dos assuntos humanos em si Como inclusive as questões divinas ou satânicas ou mesmo científicas A respeito da natureza e da realidade das coisas O que existe, o que não existe, de que forma existe E em que consiste a realidade de todas as coisas Isso é uma questão absolutamente complicada E ela é tão complicada que Quando a gente vislumbra a tarefa A primeira coisa que acontece é o desânimo Porque a impressão é que nós nunca poderemos conhecer Toda a verdade ou toda a realidade Mas isso não deveria nos impedir de questionar e se perguntar Algumas coisas E eu queria falar um pouquinho sobre as fronteiras da realidade De certa forma O microcosmo e o macrocosmo São duas fronteiras importantes da realidade Quando você tenta entender Cada coisa Na sua menor partícula Na sua absoluta essência Você se depara com um universo Absolutamente incrível de questões Que consistem No cerne da existência De cada coisa que existe Pelo menos De um ponto de vista tangível Tem que ver com a discussão do microcosmo mesmo Do átomo Das partículas subatômicas De toda a mecânica quântica E tudo mais Num ponto de vista da física mesmo A gente nem está falando exatamente De questões metafísicas aqui Mas também podemos incluir questões metafísicas Na nossa busca pelas fronteiras da realidade Mas a própria física Ela já é muito desafiadora Dentro desse aspecto Entender o microcosmo Onde tudo existe E o microcosmo de cada coisa que existe Em cada contexto em que cada coisa existe É uma tarefa gigantesca E quando você pensa no macrocosmo No amplo No grande No universo inteiro E etc Também existem questões super complexas Por exemplo Não se sabe se o universo É uma estrutura sem fim Ou se ela tem bordas e fronteiras Como realidade Então O universo tem bordas e fronteiras Ou ele é uma realidade infinita E não só assim Do ponto de vista De um átomo Ou de um ser humano Ou de um planeta Ou de uma galáxia Mas da essência da natureza Do universo Porque Por exemplo Se você compara Um ser humano Com todo o universo Mesmo que o universo Tivesse um limite Ou uma fronteira No qual o universo Acaba de existir Ele não existe mais A partir daquela fronteira Ainda assim Poderia se dizer Que de certa forma O universo é infinito Da perspectiva De um ser humano Como indivíduo Se você por exemplo Manda uma sonda espacial Para o espaço E você consegue tirar uma foto Da galáxia Na qual a gente vive Você consegue ver A nossa galáxia Assim como se fosse Um grãozinho de areia Dependendo da distância Da sonda Por exemplo O nosso próprio planeta É um grãozinho de areia Absolutamente minúsculo Assim E estamos falando De um planeta De uma galáxia Num complexo Meio que talvez De infinitos planetas Ou infinitas galáxias E mesmo que Existam finitos planetas Infinitas galáxias A escala E a quantidade De coisas que existem Face ao tamanho De um ser humano Tornam Tornam Virtualmente O universo Infinito Do ponto de vista Do ser humano E isso não diz Tanto a respeito Da grandeza Do universo Mas diz a respeito Da pequeneza Do humano Face ao universo Que existe E é interessante Que a gente Sequer tem Ferramentas Técnicas Ou conceituais Para bater o martelo Sobre se o universo Tem fronteira Ou não Tem limite Ou não Se ele acaba Em algum ponto Ou não Tipo Na borda A borda Da terra plana Quando a gente Fala das fronteiras Da realidade Da perspectiva Física A gente Já Aborda Assuntos Absurdamente Complexos E De certa Forma Insondáveis Na prática Porque ainda Que a gente Estabeleça Modelos mentais Para tentar Entender Como que o Microcosmo E o macrocosmo Funcionam Uma das grandes Questões Da física Atual É que Não existe Uma teoria De tudo De tudo Como Tudo se integra Na realidade Uma vez que Aparentemente As leis Que governam O que acontece No microcosmo Não são as mesmas Leis que governam O que acontece No macrocosmo Que tem que ver Com a diferença Da compreensão Da mecânica Quântica Em relação A física Clássica E Há inúmeras Questões Supercomplexas Do ponto de vista Da física Entretanto A realidade Ela não é Feita Unicamente Daquilo que é físico Ou Pelo menos Assim É possível Que Existam Realidades Para Além Da realidade Física Que tem Que ver Com toda A discussão Da metafísica Sobre Deus Ou diabo Ou anjos Ou demônios Ou espíritos Ou energias Ou sei lá O que Realidades Possíveis De se existirem Que estão Para Além De qualquer De qualquer Relação Com qualquer Realidade Física No micro Ou no macro Cosmo Como se a gente Estivesse falando De um Universo Ou de uma Realidade Paralela E Que Pode existir Sem nenhum Tipo de dependência Ou conexão Para com A realidade Física Que seria O mundo Espiritual Enfim O céu Ou O lugar Onde Deus Morava Antes Da realidade Física Ser criada Por Deus Que é como Você tem que Supor No caso De quem Tem a Crença Em Deus Que Deus Existia Antes que Tudo Existisse Onde Que Deus Existia Quando Nada Existia Nesse lugar Que a gente Está falando Entendeu E esse lugar Onde supostamente Deus existe Ou esse tempo Ou essa essência Divina Que existe Sem nenhuma Conexão Ou nenhuma Dependência Da criação É exatamente O âmbito Da metafísica E essa Esfera De realidade Ela tem que existir Sem conexão E sem dependência Da realidade física Porque supostamente Dessa esfera Era de existência Que Deus Criou O universo Criou O mundo Então ele tinha Que existir Sem depender Da existência Do mundo Para existir Em um lugar Onde não precisava Ter mundo Para que algo Existisse Tem que ver Com o universo Da metafísica E as fronteiras Da realidade Nesse aspecto Se expandem Gigantescamente Porque se nós Temos muitas Incertezas A respeito Da realidade Física Da realidade Metafísica Mais ainda E ser humano Diante de todas Essas questões É uma aventura Absolutamente Muito maluca Quando a gente Vai começar A explorar Um pouco As fronteiras Da realidade E quando a gente Começa A pensar Assim Nos seres humanos A gente Começa A Ter um certo Vislumbre De que As mesmas coisas Que eu aqui Estou falando A respeito Do universo Físico E de uma Realidade Espiritual Metafísica Elas podem Ser ditas A respeito Dos seres humanos Em alguns Aspectos O que eu quero dizer Assim Eu quero dizer Que De certa forma Os seres humanos São seres Físicos Mas eles são seres Que de alguma Forma Não sei se eu poderia Dizer que eles São metafísicos Ou que há Aspectos Da natureza Humana Que Ressoam Mais com Discussões Metafísicas Do que com Discussões Físicas Que tem Que ver Com o universo Da consciência Humana Da experiência Dos pensamentos Das imaginações Das intenções Dos sentimentos Dos sonhos Das projeções E tal Que Em alguns Aspectos Lembram Mais as Discussões Metafísicas Do que as Discussões Físicas Tá E a gente pode Tentar ilustrar Um pouco Essas questões Pra gente tentar Entender A complexidade Do ser humano Né Então o que acontece É Todo ser humano Vivo Na face Da terra Existe Em um Tempo Em um Espaço E Cercado De inúmeras Questões Que contextualizam A sua existência Do ponto de vista Da sua constituição Genética Da sua criação Da sua condição Mental Do entorno No qual esta Pessoa vive Com toda A história De vida Que ela tem Envolto Por todas as pessoas Que também tem As suas próprias histórias Ao redor dela E Cada ser humano É um universo De questões Se nós pudéssemos Nos tornar É Seres humanos Ainda Mas muito menores Do que a gente é Como se a gente se tornasse Assim Do tamanho De um vírus Ou de uma ameba Ou de uma molécula Ou sei lá Até mesmo De um inseto De alguma coisa assim De um verme De um germe De alguma coisa assim E nós pudéssemos Caminhar Pelo nosso próprio corpo Tanto por fora Quanto por dentro Nós encontraríamos Uma estrutura De realidade A respeito da qual A gente tem Alguma consciência Mas a gente não tem Muita consciência Muito menos Total consciência Ainda que A gente saiba Que nós temos Órgãos internos Como intestino Coração Rins Fígado Ossos E tem sangue Tem medula E tem Um monte de coisas Assim É A gente não tem Assim Uma Exata noção De como Que a gente Mesmo É Do ponto de vista Físico Mesmo que você Já tenha visto Por exemplo Um exame De Sei lá Como que é Esses exames Que os caras Colocam uma câmera E colocam Tipo Tubo Dentro da pessoa E vai ver o intestino Vai ver isso e aquilo Mesmo que você Já tenha visto Vídeos desse tipo Assim Sobre o corpo humano De outras pessoas E você tem a impressão Que o seu corpo É daquele jeito Talvez o seu corpo Seja um pouco diferente Assim como por exemplo O corpo das pessoas É um pouco diferente Da perspectiva Da aparência externa Internamente Pode ser também Que as estruturas Sejam um pouco diferentes Em relação Uns aos outros Ou seja Pode ser que uma pessoa Tenha a cor Da parede Do estômago Um pouco mais avermelhada Outro mais rosada Outro mais beige Outro mais pálida Depende da sua idade Depende da sua condição de saúde Depende de um monte de coisa Então mesmo que você Tenha a noção um pouco De como que se parece Uma parede de intestino Você sequer sabe Como que a parede Do seu intestino Se parece Em termos de aparência Para alguém Que estivesse caminhando Pelas paredes Do seu intestino Ou da vesícula Ou do rim Ou do sei lá Ou mergulhando No seu sangue E etc e tal E líquidos E coisa arada Cara é uma coisa Absurdamente maluca Se você fosse parar Para pensar Nós poderíamos Em tese Vamos pensar Que nós fôssemos eternos E a nossa versão Em miniatura Que pudesse Viajar por dentro E por fora Do nosso corpo Também fosse eterna Nós poderíamos Gastar A eternidade Entrando e saindo De dentro De nós mesmos E por exemplo Se a gente fosse Assim muito pequenininho Em comparação Com o nosso tamanho Atual Sei lá Você poderia Passar um bilhão De anos Caminhando Assim pela Pele do rosto Porque se você fosse Muito pequenininho Esse tamanho Demoraria Um bilhão De anos Para você percorrer Todo o caminho Andando a x% De velocidade Por hora E o que eu estou Tentando ilustrar Aqui E talvez Provavelmente De forma mal feita De forma confusa É que no microcosmo Da humanidade As coisas São absurdamente Malucas Como elas são Em relação ao próprio Universo A própria física A própria realidade Cada átomo Do nosso corpo Cada vírgula Do nosso corpo Cada ser Que existe Conosco No nosso corpo Na nossa flora intestinal Sei lá o que Vírus E coisa arada E trocentas milhões De coisas Que Nosso sistema Imunológico É um negócio Assim Absurdamente Incrível Absurdamente Maravilhoso Se você for parar Para pensar Assim Na realidade Do microcosmo De cada pessoa Assim Isso falando Das questões Físicas Mesmo Assim Sabe Imagine você Como esse ser Pequenininho Entrando dentro Da sua própria boca Descendo na garganta E conhecendo tudo Lá por dentro Assim Hora que você Chegasse no coração No testículo Ou no caso Uma mulher No ovário Nos ossos No dedão No dedão No dedão do pé Por dentro Como que seria Essa percepção E como que seriam Essas coisas Assim Tudo misterioso E absurdamente Maravilhoso Mas para além Das questões físicas Os seres humanos Eles tem também Um pouco Assim Essa coisa Da imaginação Do pensamento Da consciência Isso cria Todo tipo De questões Interessantes A respeito Da humanidade Você pode Estar numa situação Externa Em um lugar Pobre Feio Sujo Ruim Sei lá Um monte de características Ruins Está lá na Índia Não sei das quantas E você Fecha os olhos E você se imagina Num lugar paradisíaco Limpo Uma praia Sei lá Enfim Uma situação Absolutamente diferente Daquela que você está Na realidade A nossa capacidade De imaginar De sonhar De projetar De desejar De querer De existir Nesse aspecto Assim Para além Da nossa existência Palpável E concreta A nossa capacidade De vislumbrar Sonhar Imaginar Desejar E tudo mais Ela Aparentemente Ela se desconecta Da realidade Ainda que ela esteja Informada Pela realidade Então você está Num lugar sujo Mas você já esteve Num lugar limpo Ou você já intuiu A existência De um lugar limpo Então na sua mente Você consegue Viajar Entre uma coisa E outra Entre um local E outro Assim Obviamente De forma metafórica Ou virtual No seu próprio pensamento Você pode Fechar os olhos E se imaginar Sei lá Num lugar mais bonito Mais limpo Mais harmonioso Mais cheiroso Mais incrível Mais tudo de bom Do mundo Ou você pode Fechar os seus olhos E se imaginar Em meio A mais absoluta Lama Um esgoto Podre Imundo Nojento Um caos Uma distopia Um lugar Absurdamente Insalubre Horrível E tenebroso E essa nossa capacidade De vislumbrar Sonhar Imaginar E tudo mais Ela toca um pouco As questões metafísicas Porque A gente não está Preso Exatamente A realidade A gente pode Imaginar Outra realidade Inclusive Nós poderíamos Imaginar Um mundo Onde o céu Não é azul Mas é verde Ou cor de rosa Ou roxo Ou cinza Ou muda de cor Ou tal Mesmo que o nosso Planeta aqui Seja percebido Por nós Como sendo azul O céu azul Ainda que também De vez em quando Mude um pouco De tom Em relação a nuvens Ou a incidência Do sol E às vezes Fica meio vermelho Meio laranja Se você ver Uma aurora boreal Também você vai ver Uma coisa Meio colorida Mas em geral A percepção que há É que o céu É azul E nós podemos Imaginar E trocar A cor do céu Na nossa própria mente Por uma outra cor E E assim É super maluco Você intuir Essa realidade Do que é ser humano E aí O que acontece O nosso microcosmo Vamos dizer assim A existência De uma pessoa Com todas Essas características E com todas Essas habilidades Aqui muito Colocadas De forma Muito resumida Elas são Um átomo Diante Da complexidade Da experiência Humana Inteira De todas As demais Pessoas E de todos Os tempos Em que houve Ser humano Em qualquer lugar Na face Do universo E Cada pessoa É diferente Na percepção Das coisas Que existem E na imaginação Das coisas Que não existem Então por exemplo A gente fecha os olhos E imagina um lugar bom A gente fecha os olhos E imagina um lugar ruim Se nós fizermos Esse exercício Com cem bilhões De pessoas As cem bilhões De pessoas Vão imaginar Um lugar bom Diferente Umas das outras E um lugar ruim Diferente Umas das outras Ainda que as pessoas Possam concordar Teoricamente Por exemplo Sei lá Que uma praia paradisíaca É um lugar bom E que um esgoto É um lugar ruim Cada um imagina Na sua metafísica Na sua mente Na sua consciência Uma praia paradisíaca Diferente da do outro Um esgoto Diferente De um do outro Pra falar da singularidade De cada pessoa E se o universo Físico e metafísico Que habita Cada um de nós É singular E complexo Num nível absurdo Imagine você entender O todo Então a mesma dificuldade Que a gente tem De entender O todo do universo Desde o macrocosmo Até o microcosmo A gente também tem De entender A humanidade Tanto no todo Quanto na parte O que significa dizer Que a gente Pouco conhece A realidade Do universo Nosso Ou dos seres humanos Seja o nosso Seja de qualquer outra pessoa Por isso inclusive A gente muito se surpreende Com os seres humanos Tanto de forma positiva Quanto de forma negativa E mesmo que você conviva Com uma pessoa Com seu pai Com sua mãe Com seu filho Com sua esposa Com seu marido Com um amigo Com o que quer que seja Às vezes Depois de 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 100 anos de convivência A pessoa vai falar Alguma coisa Vai fazer alguma coisa Vai pensar alguma coisa Vai propor alguma coisa E você vai perceber Que você não conhecia ela Que você não imaginava Que pudesse passar Pela cabeça dela Ou tinha na história dela Uma determinada coisa Um determinado pensamento Uma determinada prática Uma coisa assim maluca Isso é Incrível assim Que toca as fronteiras Da realidade Quem eu sou Quem é o outro Quem é cada um O que que é Deus O que que é o planeta O que que é o universo O que que é Sei lá Uma árvore O que que é um átomo O que que é Uma nebulosa O que que é uma estrela O que que é um buraco negro O que que é Tudo e qualquer coisa Que a gente possa fazer referência Como existindo Na realidade Na física Vamos chamar assim Na realidade física Ou mesmo Os conceitos abstratos O que que é amor O que que é felicidade O que que é alegria O que que é horror O que que é desgraça O que que é graça O que que é paz O que que é ódio O que que é maldade O que que é bondade Enfim O que que são Essas coisas O que que é prazer O que que é dor O que que é Sei lá Qualquer coisa Entendeu O que que é Deus O que que é diabo O que que é anjo O que que é cachorro O que que é Enfim Gato O que que é água O que que é ar O que que é areia É muito maluco assim De se pensar, né Nas fronteiras da realidade Na essência da realidade Naquilo que cada um é E eu queria propor Assim um pouco De que o universo Da computação É um universo Que tem nos permitido Nas últimas décadas Vislumbrar essas discussões De uma forma Um pouco diferente E agora Com todo o boom Das inteligências artificiais Essas coisas vão ficando Cada vez mais Interessantes Sob determinado ponto de vista A capacidade que a gente tem hoje De Materializar Coisas que pertencem Ao nosso universo Imaginário É cada vez maior Por causa do auxílio Da computação Então vamos dizer assim Que O Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis E alguém foi lá E começou a dar vida Aos personagens E aos mundos E as questões todas Lá do universo Do Senhor dos Anéis Hoje você consegue Vislumbrar Assistir um filme E milhões de coisas Assim Trazendo esses conceitos À realidade Não no aspecto Obviamente da materialização Desses universos fictícios Mas pelo menos Da ilustração De como seriam Esses universos científicos Aliás Esses universos imaginários Se a gente pudesse Ter acesso a eles Numa realidade Pelo menos Num plano visual Ou com aspectos De audição E Enfim Etc Filme No futuro também Pode ser que a gente Tenha experiências Mais imersivas Em relação a Você ser colocado Sei lá Numa cadeira Que vibra Num cinema E de repente Começar a ter Uma interação Que tenha Uma sensação Mais tridimensional Não só Da visão Mas enfim Talvez até mesmo Em algum momento Ter a sensação Que está tocando Os personagens Que está interagindo Com eles Que está dialogando Que está fazendo Parte do filme Não só assistindo Enfim O tipo de coisa Que vai acontecer Com essa tecnologia No futuro É uma coisa Muito aberta ainda E depende um pouco De quanto tempo A humanidade ainda tem Para existir E para desenvolver Esses universos No futuro Mas o fato É que hoje Eu e você Com o auxílio Da computação Da inteligência artificial E etc E tal A gente pode Obviamente que dentro De limites e fronteiras Materializar as coisas Que a gente imagina Que a gente sonha Que a gente pensa De forma cada vez Mais palpável Com o auxílio Da inteligência artificial E a gente pode Moldar mundos De acordo Com a nossa imaginação O boom Da inteligência artificial Por exemplo Fez com que Muitas pessoas Conseguissem Começar a criar Imagens Assim De como que seria A volta de Jesus Ou como que seria O santuário celestial Ou como que seria Um encontro De dois anjos Conversando Ou como que seria Assim Um louvor No céu Como que seria Sei lá Assim A materialização Visual De uma coisa Que a gente imagine Como um lugar Bom Tranquilo Ou feliz Ou de prazer E de sucesso E felicidade Na vida Ou mesmo Como que seria Um mundo Tenebroso E horrível E ruim E é muito maluco Assim E uma das questões Assim Que deságuam Dessa discussão Das fronteiras Da realidade Tem que ver Com quem Nós realmente Somos E aí A gente pode Falar um pouco Sobre a nossa Persona Externa E a nossa Persona interna Tanto no ambiente Digital Quanto no ambiente Concreto Nós somos Seres físicos E metafísicos Pelo menos É a forma Como eu vou Colocar Então nós Temos uma Existência Conectada Ao concreto Do nosso Corpo Etc E a gente E a gente tem Uma existência Conectada Ao abstrato Nos nossos sentimentos Pensamentos Imaginações E tudo mais Obviamente Que Na minha leitura A existência Da consciência Metafísica Está ligada Ao funcionamento Do corpo físico Porque a nossa mente Não existe Separada Do nosso corpo Inclusive É daí que vai As discussões Todas Sobre alma Se há uma Alma humana Que pode estar Desconectada Do corpo E continuar Sendo alma humana Na minha visão Isso não existe Ainda que Na cabeça De muitos seres humanos Isso existe O que inclusive Já coloca Diante de nós A dúvida Sobre quem Nós somos Porque as pessoas Têm uma percepção Diferente a respeito De quem elas são Nesses aspectos Então alguém pode dizer Eu sou uma alma Presa num corpo Eu sou um corpo Consciente Mas se meu corpo Morrer Eu não tenho mais Consciência Então vai ter pessoas Que vão acreditar Em uma coisa E vai ter pessoas Que vão acreditar Em outra E as duas Não podem ter razão Ao mesmo tempo Então alguém Tem crenças Erradas A respeito Do que que realmente É a realidade E do que que é Realmente o ser humano E como que o ser humano Realmente é E o mundo da computação Ele está Nos ajudando A vislumbrar Algumas questões Assim Curiosas Sobre A A conexão Ou a desconexão Entre a nossa Realidade física E a nossa Realidade metafísica E Isso acaba Se materializando Assim Em diferentes formas Da gente lidar Com o eu Digital E o eu Analógico A gente pode dizer Dessa forma O Steven Spielberg Fez um filme Algum tempo Atrás Que chama Jogador Número 1 Player Número 1 Que é Um filme Assim Que é um dos Meus prediletos Assim Dessa leva Mais Atual De filmes Apesar de que Esse filme Talvez não seja Exatamente O filme atual Talvez esse filme Tenha uns 5 anos Eu posso até Dar uma procurada No Google Aqui Deixa eu ver aqui A Player Número 1 Vamos ver se ele aparece É de 2018 Então ó 19, 20, 21, 22, 23, 24 Seis anos atrás Eu fui ver esse filme Com a Carol No cinema E Eu já vi esse filme Em outros contextos Também Depois de Em streaming Essas coisas aí e tal Esse filme Ele é extraordinário Obviamente que ele é Voltado a um público Adolescente Gosta de jogos Eu não sou nem adolescente Nem gosto de jogos Mas alguns conceitos Filosóficos Por detrás desse jogo São muito interessantes Esse jogo Esse filme Ele é ambientado No futuro Onde teve um cara Que criou um jogo Lá Não sei das quantas Onde as pessoas Passavam mais tempo Dentro da realidade Virtual Do que na realidade Analógica Ou real Vamos chamar assim E cada pessoa No jogo Era um avatar Em comparação Com pessoas Vivendo no mundo Real Aí por exemplo O personagem Principal do filme Ele mora Num lugar Perigoso Sujo Ruim Cheio de problemas E tal E é tipo Numa favela Lá E etc E tal E quando ele vai Interagir com as outras Pessoas assim Que moram no mundo real Ele vai descer Por exemplo Do apartamento dele Onde ele mora em cima Até lá embaixo E ele vai passando Pelas casas Embaixo dele E tá todo mundo Morando na favela Mas todo mundo Conectado àquele óculos De realidade virtual E dançando E transando E falando E fazendo E vivendo no mundo virtual Então tipo assim Todo mundo vive Uma vida miserável Na realidade Mas Todo mundo Dentro do jogo Virtual E lá dentro As pessoas São mais bonitas Do que elas realmente são Elas têm mais dinheiro Elas têm mais poderes Elas têm acesso A uma realidade Entre aspas Sobrenatural Ou metafísica Ou para além dos limites Da realidade do ser humano Que tem um pouco a ver Com toda a indústria dos jogos E é interessante assim Que a indústria dos jogos Ela se tornou Uma indústria mais poderosa Do que a indústria do cinema E da música Juntos Até onde eu me lembre Posso até dizer isso aqui Eu posso até colocar isso aqui No Google Para ver se isso aqui Se confirma Vou colocar assim Indústria Dos jogos Versus Cinema E música Será que aparece Alguma coisa? Vamos ver aqui Segundo o site Mundo Estranho A indústria dos games Faturou em 2016 91 bilhões De dólares Em todo o mundo Enquanto o mercado Do cinema Faturou 38 bilhões E da música 15 bilhões Então se você somar O que a música Gerou de grana E o cinema Gerou de grana Os games Geraram mais grana O que significa Uma vitória Da mentalidade Dos jogos Desfaz-se A mentalidade De ouvir música E de ver filme O que inclusive Mostra A ânsia das pessoas Por conexão E por participar Das realidades Elas não querem Meramente ouvir Uma música Elas querem Ter a sensação De que elas estão Num jogo Tocando a música Junto com a banda Favorita deles Tem inclusive Jogos musicais Se não me engano Existe um jogo Chamado Guitar Hero Tem até uma guitarrinha Própria pro jogo Onde as pessoas Elas não ficam Simplesmente ouvindo música Elas ficam ouvindo música E apertando os botãozinhos Como se elas estivessem Tocando Aquilo Porque elas querem participar Elas não querem Simplesmente Passivamente Consumir Interessante Enfim Mas o fato é Quem nós realmente somos No mundo virtual Ou no mundo analógico Ou no mundo real Como que é a nossa aparência Como que são realmente Os nossos interesses Como que a gente Lida Com as coisas Que se pode querer Ou que não se deve querer Em termos de questões De violência Ou de sexo Ou de grana Ou de Sei lá Como que a gente lida Com questões como inveja Ou raiva Ou depressão Ou enfim Sei lá Paz E coisas boas E amizade E relacionamentos bons E sei lá o que E a percepção que há É que cada vez mais As pessoas vão tomando Consciência De que o eu Delas No mundo virtual É um pouco Diferente do eu Delas No mundo real Isso é uma coisa curiosa Porque o que acontece O mundo virtual Ele é um recorte Do mundo real É como se O mundo virtual Ele fosse um microcosmo Ele é um pedaço Mais editado Da nossa vida Por completo Então por exemplo Eu sou uma pessoa Que tem um meu avatar digital Aqui Batendo papo Com vocês Só que Eu não estou aqui 24 horas Por dia Sete dias Por semana Gravando tudo que eu faço Tudo que eu falo Para vocês terem Uma visão mais ampla E maior De quem eu realmente sou Em todos os ambientes Em todas as realidades Nas quais eu existo Então obviamente Quem me conhece Pela internet Tem a visão De um recorte Da minha vida Que eu escolho Apresentar Da forma como Eu escolho apresentar A minha vida É muito maior Do que O que vocês assistem Aqui nesse canal O que é óbvio E até o que é bom Porque Senão vocês teriam Que ter contato Com um monte de coisa Que seria meramente Pérdida de tempo Se eu for tomar um banho Você tem que estar lá comigo Assistindo eu tomar um banho Se eu for conversar com alguém Você tem que estar presenciando A minha conversa com alguém Se eu for ver o Coringão jogar Você tem que ir junto Vai que você torce para o Atlético Paranaense Você tomou de 5 ontem E você não quer nem ver o jogo Se você tivesse que me acompanhar Em todos os momentos da minha vida Você ia ter que ver o seu time Tomar de 5 do meu E olha que o Coringão está mal Brincadeira Mas aqui a gente está tentando ilustrar O fato de que A vida virtual Ela é só um recorte Mas ela é um recorte Que cada vez mais Influencia as pessoas Em relação Aquilo que elas querem Na realidade Na realidade da sua existência Então elas vislumbram Algumas coisas que elas entendem Ser possíveis No universo virtual E tentam viver aquilo No universo real Então você vê Que existe uma menina bonita no mundo Você vê ela na internet Opa, vou tentar conquistar Uma menina ou ela Ou parecida com ela Lá na realidade Olha, eu sei que existem pessoas Que têm uma vida rica Então eu vou sair daqui De ver essas pessoas ricas Na internet Para tentar ser eu Uma pessoa rica na realidade Lá do outro lado Vamos dizer assim E o que é virtual Vai moldando um pouco O que é real Assim como os meros pensamentos Das pessoas que são mais abstratos Vão moldando algumas decisões delas No universo concreto Então a pessoa imagina Na sua mente Que uma X situação É aquilo que ela deseja Que ela deve conquistar E construir E etc Ela começa a agir na realidade Para tentar dar forma Àquilo que ela sonha Na sua mente E lá no seu universo Dos pensamentos E tudo mais E assim É muito legal A gente tentar Utilizar Essa distinção Entre a realidade virtual E a realidade analógica Ou real Para a gente tentar Entender um pouco As coisas Como elas são Na essência Isso é uma coisa Muito desafiadora Porque O universo virtual Como ele é um universo Que A gente pode editar E nele A gente pode ter características Um pouco diferentes Do que são as nossas características Na realidade O universo virtual Ele é mais propenso Ao engano Do que o universo real Eu me lembro De algum tempo atrás Ver pessoas assim Fazendo vídeos Sobre pessoas Muito feias Que tiram fotos Como se fossem Pessoas lindas E postam no Instagram Não sei se vocês já viram Coisas desse tipo Então Os vídeos são assim Eles mostram Uma foto De uma guria A impressão que passa Que a menina é linda Aí mostra os bastidores Daquela foto Ela se maquiando Toda Pegando todas as imperfeições E Estando numa pose X Que valoriza Uma parte X do corpo Para dar uma impressão Que é assim Que é assado E você vê a pessoa Fora daquela pose É uma pessoa Horrorosa Não é nem só Que ela é um pouquinho Menos bonita Do que parece na foto Ela é muito feia E na foto Ela parece muito bonita Inclusive tem vários vídeos Mostrando esse tipo De coisa por aí Falando assim um pouco O quanto o Instagram É um lugar fake Em alguns casos Em alguns contextos E isso é verdade E às vezes As mentiras Do universo virtual Tornam as pessoas Infelizes No mundo real É maluco isso A gente Costuma Às vezes Assim não dar atenção Ao poder Que esse tipo de coisa Tem na nossa vida Mas como a vida De todo mundo Tá muito editada E muito falseada Online Inclusive até por isso mesmo As pessoas às vezes Buscam pessoas Que tem uma persona Online mais autêntica A única razão A única razão A única razão pela qual Inclusive eu tenho seguidores É porque eu pareço Ser uma pessoa Meio autêntica Assim Que fala dos meus próprios problemas Que não tenho muita Preocupação em ser uma pessoa Assim vista Positivamente Em contextos YZ Pelo contrário Eu demonstro muito Da minha humanidade Vamos colocar assim Então a gente acaba Atraindo algumas pessoas Assim que São cansadas Desse rolê plástico Mas o fato é Que a maioria de nós Está rodeado De gente plástica O tempo inteiro E às vezes As pessoas tentam Replicar Essa plasticidade No mundo real E aí você começa A perceber O quão idiotas São as pessoas E o quão fúteis Elas são Em alguns aspectos Assim A pessoa já não consegue Mais ter interações Normais Porque ela tem que Estar preocupada Com A aparência dela Como que vão pensar Como se ela vai Ganhar alguma coisa Daquela interação Naquele contexto Em termos de Visualização e like Status e blá 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 Influência No mundo online E agora Tudo na vida Se resume a isso Ninguém mais transa A pessoa faz pornografia E only fans Pra transar E vender aquele conteúdo E se mil pessoas comprarem Ela vai ganhar Dez mil por mês E ela não vai precisar Trabalhar E blá 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 Entendeu? Sabe as coisas do tipo assim? A pessoa não precisa Ela não ora mais Ela só Faz um canal E dá oração Das seis da tarde Das seis da manhã E todo dia Ela tá orando online Ela às vezes nem ora Offline Ela ora só online E coisa nada do tipo Assim que a gente pode Dar exemplos infinitos Assim E tudo isso Tem que ver um pouco Com a luta Da humanidade Por fazer sentido Da sua própria vida E pra Estender os limites Da sua existência Na direção Daquilo que cada um deseja Que vai sendo construído Assim Pela percepção Que elas têm A respeito Do que é possível ser Do que é possível ter De como é possível a gente Se colocar Diante dos outros seres humanos Pra que a gente se beneficie Em termos de grana E sexo E poder E status E etc Entretanto As fronteiras da realidade Sempre vão implicar Dúvidas e incertezas Será que as pessoas são Realmente bonitas Como parecem ser? Será que as pessoas São realmente espirituais Como parecem ser? Será que as pessoas São realmente felizes Como parecem ser? Será que as pessoas Realmente Têm aquilo que elas Dizem que elas têm? Elas são aquilo Que elas dizem que elas são? O que há de real? O que há de falso No eu De cada um de nós Tanto no ambiente virtual Quanto no ambiente real E é muito difícil A gente responder Esse tipo de coisa Porque Sempre resta algo Para além daquilo Que o outro pode ver Que tem que ver Com o nosso eu Por dentro Não só do nosso corpo físico Mas do nosso sentimento Do nosso coração Da nossa mente E ninguém conhece ninguém E mesmo a gente Conhece a nós A gente se conhece Menos do que Deus Conhece a gente Então a grande questão É que a incerteza E as dúvidas Sobre A gente mesmo E sobre todo mundo Ao nosso redor São A fronteira da realidade A gente Pouco sabe a respeito De tudo e todos Ao nosso redor E as vezes a gente Sabe até pouco A respeito de nós mesmos E dos nossos próprios motivos Da gente ser Do jeito que é Porque a vida é uma aventura Absolutamente maluca Assim Muito incrível E a gente até pode Tentar se rebelar Contra essas fronteiras Mas a gente vai Simplesmente Se deparar Com um muro de gelo Intransponível Porque De alguma forma Desse lado Da eternidade A gente não pode Ter noção Completa Da realidade Porque de alguma forma A realidade Ela não pode ser abarcada Por pessoas como nós Da forma como a gente é Onde a gente é Quando a gente é E E aí claro E aí obviamente Que tipo Só um juízo final divino Onde Deus decida Esclarecer Tudo para todos É que pode Transpor esses limites E aí Deus pode Dizer pra gente Tudo como tudo era Tudo como todo mundo era Quais eram os verdadeiros motivos Quais era a verdadeira natureza Quais eram as verdadeiras questões Que moviam tudo a ser como é E até que esse grande jogo Essa grande questão se elucide A gente só pode tentar fazer o nosso melhor E evitar qualquer ilusão de controle Ou arrogância de que a gente sabe Como que as coisas são ou não são E a gente entende tudo e todos E quem pensa isso Está absolutamente iludido Porque não é assim Nunca foi assim E até que Deus queira elucidar Todas as coisas Nada será assim A gente sempre vai ter que conviver Com os limites da realidade A gente não é tudo que a gente gostaria de ser A gente não tem tudo que gostaria de ter Ninguém é tudo que gostaria de ser Ninguém tem tudo que gostaria de ter E em ampla medida Nós seres humanos Somos seres marcados Por uma profunda ilusão A respeito de nós mesmos E das pessoas ao nosso redor E superar essa ilusão É uma tarefa muito, muito ingrata E muito difícil Porque, inclusive, envolve a gente Ter consciência Não só das aparências Mas das essências E na essência A gente não é exatamente bom Então a gente também tem que lidar Com os aspectos negativos Da existência de todo mundo Que a gente ama De todo mundo que a gente admira E da gente mesmo E lidar com isso não é fácil Não é à toa que a gente Às vezes tenta negar a realidade Da nossa malignidade Das nossas malícias Das nossas vaidades Das nossas deficiências Porque elas são terríveis de se ver Vamos dizer assim Por isso a gente, inclusive Às vezes, no ambiente virtual A gente não tenta Aliás, a gente tenta Não transparecer estas coisas E aí tudo é político Tudo é chato Tudo é plástico Tudo é simplesmente vaidade E no final das contas Por detrás do que gostaria De ser bom e belo e legal É tudo bem ruim Bem feio e bem chato E quanto mais a gente conseguir Jogar limpo em relação a estas coisas Desde o lado de cá Entender a complexidade das coisas Mais a gente pode ter Uma visão mais madura Não quer dizer que a gente Tem que ter uma visão negativa Da vida, da gente mesmo Ou das pessoas Mas quer dizer que tem que ter Uma visão madura E entender os nossos limites Na compreensão das coisas Eu não sei se eu filosofei Demais ou pouco Ou se o que eu falei Fez sentido ou não fez sentido Mas espero que se você Assistiu 50 minutos Desse papo aqui Alguma coisa de bom Você tire dele E é isso Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço